Não Tendo Segredo Nem Me Passou Devolver Aquele Beijo Gelado No Meu Rosto Sua Mensagem De É Deus E Que Deu Para Compreender Não Tendo Segredo Errando Sem Medo Tento Apagar De Uma Vez Esta Mágoa Em Meu Peito Orgulho Posso Dizer Que Não Sinto Por Isso Nem Me Passou Devolver Aquele Beijo Gelado No Meu Rosto Sua Mensagem De É Deus E Que Deu Para Compreender Devemos Abandonar Qualquer Desejo De Vingança Para Não Prejudicar No Futuro Uma Nova Esperança Reconhecer O Direito De Alguém De Um Caminho Escolher Sei Que Deu Para Compreender Sei Que É A Coisa Melhor Que Alguém Pode Fazer Não Tendo Segredo Errando Sem Medo Tento Apagar Tento Apagar De Uma Vez Tento Apagar De Uma Vez Esta Mágoa Em Meu Peito Orgulho Posso Dizer Que Não Sinto Por Isso Nem Me Passou Orgulho Orgulho Posso Dizer Que Não Sinto Por Isso Nem Me Passou Devolver Aquele Beijo Gelado No Meu Rosto Sua Mensagem De Adeus E Que Deu Para Compreender